Bom dia galera, olha aqui no quilão 2, olha as carnes de procedência É o único que está fazendo picanha para vender aqui porque a carne é primeiro lugar É o Jordânio, o homem é fenomenal, o homem é líder de venda, não tem para ninguém Batendo o recorde de vida, é o Jordânio aqui, é fenomenal Estamos acabando aí, agradecer ao nosso cliente aí, está sempre nos ajudando aí Tudo isso aqui, eu venho na mente de Deus, o segundo é você Eu vou deixar ainda aqui nesse nível que está hoje, tá bom? Beleza, você é o cara Jordânio, você tem preço e qualidade dentro da Itapocó Porque a carne merece, olha aí galera, panelada aí, show E o preço dele só é 20 reais, é 20 né Jordânio? É 23 né, mas agora quando está acabando, já disse que era 20, parra 20 Pronto, mas é 23 galera, cuida, é show papai, estamos ao vivo aqui com o figurino Que mais vem da cidade de Itapocó, quilão com o Jordânio, com o sucesso de Itapocó E amanhã aberto Jordânio? Amanhã sim, viu pessoal, fica funcionando normal Pronto, funciona normal aqui com o figurino Jordânio Só amanhã Normal Se o pessoal sair lá do sapadão, vem pro quilão É show papai, tem a missa de manhã É show, estamos juntos misturados, bom dia a todos É a selecta muito melhor e até... É o perfil do sapuitão, vem pro quilô e continúe também E as luz do outrosta, é uma mistira, cerca de uma mistira Tédula Isso é uma mistira Tédula e outra tem que se auscarsir Obrigado.